A verdade, dói no nosso coração ver o trabalhador ficar desempregado igual a Birninha e não ter alternativas de emprego. As moças de Pompel não terem emprego. Nós precisamos mudar isso. Há algum tempo atrás, nós conseguimos uma fábrica de calçados que viria para Pompel. O que aconteceu? Não deram os incentivos que eles queriam. Essa fábrica acabou indo para Baité. Hoje gerará 200 empregos que ela vai estar aqui em Pompel. Mas nós vamos mudar isso. Nós já estamos em contato com o Sindinova. Assim que o Chico do Soca assumir a prefeitura de Pompel, vamos dar todo o incentivo para que venha empregos para Pompel e que haja um crescimento não só para uma meia dúzia, mas para todo o povo da nossa Pompel. Nós precisamos. Com mais empregos, o salário de cada um de vocês aí que está me olhando vai melhorar. Porque tem mais procura. É o que aconteceu em Nova Serrana. Muita procura por emprego, o salário sobe. Muita gente não quer isso. Muita gente não quer que o salário do trabalhador suba, porque o lucro deles vai diminuir. Mas Chico do Soca e Esperidião quer. E nós vamos trazer fábricas para Pompel. Não vai ser só um discurso industrial, deserto, um terreno. Vamos trazer as fábricas. A Birrinha falou que é uma verdade. Esses dias eu dei carona para os trabalhadores de Pompel, que trabalham, sabe onde? Em Martinho Campos. Vejam bem que ponto nós chegamos. O povo de Pompel está indo trabalhar em Martinho Campos, Nova Serrana, Sete Lagos e Pará de Minas. Porque Pompel tem que ter mão de obra desempregada para se trabalhar barato para algumas empresas. Isso tem de mudar. Isso tem de mudar. E nós vamos mudar isso com o Chico do Soca. Nós vamos fazer com que também a saúde seja mais respeitada, que não falte remédio, que não tenha falta de médicos. E que aqueles que têm de ir, consigam a vaga no carro da saúde. Precisamos também diminuir esse IPTU absurdo que assolou e tomou a propriedade de muita gente em Pompel. Eu gostaria nesse momento de pedir a cada um aqui que pense. Pense no caminho de Pompel. Pense na família de cada um. Vocês querem uma Pompel que cresça para todos, onde uma cidade rica que arrecada 6 milhões por mês. 6 milhões. Continue a ter ruas de terra, falta de médico, falta de medicamento. Uma guarda municipal com poucas pessoas. Vocês querem uma Pompel que cresça com dignidade para todos. Essa é a pergunta que cada um de vocês tem que fazer, pensando no futuro de cada família no momento do voto. Nós pedimos o apoio para vocês, para mim, para que eu possa cobrar de Chico todas essas compromissas que foram feitas aqui, olhando no olho de cada um. E o voto para o Chico. Com ele, nós vamos implementar as mudanças que Pompel precisa. Gostaria também, finalizando, de agradecer a cada um de vocês que nos recebeu em sua casa, de portas abertas e coração aberto. A minha equipe de trabalho, que muito me ajudou. A minha família, os meus amigos e todo o povo de Pompel por nos ouvir. Muito obrigado, povo Pompel. Isso, isso. O número é 4300. Obrigado. Isso. Obrigado.